E o trabalho não para, dando continuidade à celebração do aniversário de Olinda Nova, mas o investimento em saúde para o município foi concretizado. Devido ao bom trabalho do prefeito Costinha, a reinauguração da unidade básica de saúde Benedito de Amorim Ferreira, que atenderá a comunidade do povoado Curva de Ascêncio, a oito quilômetros da sede. Prestigiaram a reinauguração, ao lado do prefeito Costinha, a vice-prefeita Moça de Riba, a primeira-dama Thelma Cutrim, lideranças do município e a comunidade. Com certeza vai desafogar, com certeza, o hospital. É, mais uma obra entregue hoje aqui pelo Universidade da Cidade, que agora é um posto de saúde da Curva da Liberdade. E o trabalho continua, o compromisso continua e vamos ainda fazer muitas obras nesse município. Buscando atender a população com atendimento médico de qualidade, a unidade recebeu novos pisos, forro, pintura e nova instalação. A nova estrutura da unidade básica de saúde conta com consultórios para atendimento ginecológico, médico e de enfermagem, farmácia, sala de reunião, salas específicas para aplicação de vacina e curativos, além de depósito, cozinha, banheiros e recepção. Empolgados com as perspectivas positivas que a obra da prefeitura oferecerá para os moradores, a população se mostrou muito satisfeita. Vai melhorar para as mulheres, especialmente com o Papa Nicolau, isso aí é muito importante. A vacinação para as crianças aqui, aqui tem muito. Até chegar em Olinda é difícil, né, dificuldade. A UBS Benedito Amorim Ferreira recebe o nome de uma grande figura para a comunidade, que, apesar de não ter formação em medicina, atendia os moradores doentes, passando orientações e realizando diversos tratamentos. A importância do seu trabalho em prol da saúde no município foi reconhecida pela prefeitura. O Benedito de Amorim Ferreira nasceu aos 21 dias do mês de março de 1931. Filho do casal Azenso Costa Ferreira e Elvira de Amorim Ferreira. Mais uma obra é entregue para a população com dedicação e trabalho. E o município de Olinda Nova do Maranhão segue avançando rumo ao desenvolvimento. Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão. Governando com o povo. Premier Videocomunicação. Há 15 anos, a produtora dos municípios do Maranhão.